E a partir de agora com o deputado federal Elias Vaz, é que o presidente Jair Bolsonaro assinou o contrato de 1 bilhão e 610 milhões de reais para a compra da vacina indiana Covaxin, sem atender a tempo a um conjunto de 10 recomendações da consultoria jurídica do Ministério da Saúde, formada por membros da Advocacia Geral da União. A Covaxin é a vacina mais cara negociada pelo governo até o momento e o contrato foi fechado antes mesmo de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizar o uso emergencial, diferentemente de outros imunizantes. Deputado Elias Vaz, bom dia ao senhor, seja bem-vindo aqui a Sagres. Bom dia, Samuel, bom dia, Cileide, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres. Bom, deputado, nós temos visto aí de uma forma exaustiva já na CPI da Covid-19, questões relativas aí nos últimos dias, quanto à compra da vacina indiana, a Covaxin, mas nós temos aí informações quanto à intermediação da empresa brasileira, da Global e da Precisa, por meio aí do empresário do Francisco Max, ele que inclusive teve as portas abertas pelo senador Flávio Bolsonaro no BNDES, segundo que apontam aí relatórios. E aí esta empresa inclusive teve um aumento na participação dos contratos do governo federal, que era uma empresa que tinha principalmente contratos relativos à distribuição de preservativos femininos, principalmente desde 2017 e teve aí nos últimos períodos, nos últimos meses, um aumento e agora partindo para essa área de medicamentos. Deputado, como o senhor tem acompanhado essas discussões e principalmente desta possibilidade aí apontada de sobrepreço de uma, de caso essas aquisições, elas fossem confirmadas aí das doses da Covaxin aqui para o Brasil? Samuel, nós temos acompanhado com muita indignação, se já não bastasse a posição nacionalista desse governo, que com certeza é responsável por milhares de mortes, seja no atraso da compra da vacina, seja na falta de comprometimento com os protocolos básicos de combater esse vírus, então o próprio presidente da República é um disseminador de comportamento inadequado, não usa máscara, provoca aglomerações, faz uma luta ferrenha contra os prefeitos e governadores, que tomam atitudes muitas vezes desgastantes, porque não é fácil você ter um lockdown na cidade, então assim, depois de todo esse comportamento, que com certeza é responsável por boa parte dessas mais de 500 mil mortes no nosso país, nós ainda temos a questão da corrupção na aquisição das vacinas, quer dizer, é um absurdo, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de uma ferramenta fundamental para enfrentar essa pandemia, e a gente vê o que é pior, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro é avisado, não toma nenhuma providência, mas deixando a gente com muitas suspeitas que realmente o presidente, mesmo sabendo de todas essas irregularidades, ele ainda assim não toma nenhuma atitude, isso é muito mais do que dizer que é só um governo incompetente, a gente vai dizer que esse governo teve, no mínimo, uma conivência com atos absurdos como esse de corrupção, quer dizer que todas as evidências estão demonstrando nesse sentido. Há um movimento, deputado, de senadores, também de parlamentares na Câmara dos Deputados, que essas informações, principalmente relativas à Covaxin, possam resultar num crime de responsabilidade por parte do presidente da República, pois ele teria conhecimento de toda esta movimentação, ou pelo menos parte dela, lá no Ministério da Saúde. Já há um movimento concreto por parte dos parlamentares de algo efetivo, no que possa ter aí uma apresentação junto à presidência da Casa, quanto a, de fato, um crime de responsabilidade? Olha, já é de conhecimento público, né, que nós temos mais de, inclusive, 100 pedidos de impeachment contra o presidente da República, né, o problema é que nós temos uma situação absurda do ponto de vista do regimento do Congresso, em que só uma pessoa, né, se você tiver 512 deputados que acham que tem que ter o impeachment, se uma pessoa achar que não, que é o presidente, no caso hoje o Arthur Lira, que todo mundo sabe que foi, chegou à presidência com o apoio claro do presidente da República, inclusive usando esquemas de emendas parlamentares para comprar votos de deputado, isso aí ficou público, inclusive, pela imprensa, né, que tudo isso, essa política do Tomalá da Cá aconteceu, e infelizmente o presidente Arthur Lira, na verdade, está engavetando todos os pedidos de impeachment, eu acho que só com muita pressão da sociedade para que a gente force o presidente Arthur Lira a colocar o impeachment para andar, porque a situação do país é uma situação grave, é uma situação insustentável, né, esse presidente da República, cada dia que passa, né, é um desastre para o país, foi assim na questão ambiental, está sendo assim na questão do desmantelamento das políticas públicas de uma forma geral, tem sido principalmente como uma resposta muito ineficiente com relação ao combate a essa pandemia, que tem significado em vidas, então, toda essa situação, evidentemente, coloca o país em xeque, né, inclusive a economia também tem tido um desenvolvimento bífio, né, então, todos esses processos, né, quer dizer, a gasolina que está em valores nunca vistos, é o dólar, né, o preço do gás, né, quer dizer, é o desmatamento que bate recordes, então, é uma situação realmente complicada que a gente está vivendo no país, e realmente esse presidente não deveria continuar como presidente, até porque cada dia que ele passa lá significa morte, significa prejuízos enormes para toda a estrutura econômica do país. 8h12, estamos em contato com o deputado federal Elias Vaz, deputado, ouça, por gentileza, os questionamentos de Seleide Alves. Bom dia, deputado. Bom dia. A partir do depoimento dos irmãos Miranda na sexta-feira, o senhor acha que pode haver alguma mudança no posicionamento do Congresso Nacional e que isso possa interferir na decisão do Arthur Lira? Seleide, eu tenho uma dúvida, porque se a gente for olhar a essência dessa denúncia, ela é uma denúncia também contra o Centrão, que é o grupo que o Arthur Lira representa. Então, se o Arthur Lira reconhece que tem problema realmente, é consistente, ele está dizendo que o Centrão também está envolvido em irregularidades. Então, eu tenho minhas dúvidas, né, porque, na verdade, isso aí é apenas um reflexo de uma coisa que, infelizmente, era esperada. Essa política do toma-lá-vacá, essa barganha de cargos, tem sentido, né? Quem quer, por exemplo, o partido que vai lá, pega, por exemplo, vários cargos dentro do Ministério da Saúde, ele tem, muitas vezes, não tem aquela concepção de interesse republicano. Eles querem ali, é para fazer caixa, é para fazer todo um esquema que, infelizmente, nós temos um histórico muito ruim dos governos passados desse tipo de comportamento e que, infelizmente, esse governo tinha um discurso que ia acabar com isso. Mas, o que a gente vê na prática é uma total adaptação a esse tipo de comportamento. Infelizmente, então, por isso que eu tenho minhas dúvidas, né, se realmente o presidente Arthur Lira vai admitir que realmente existem irregularidades graves e que concorda que o Centrão esteja, na verdade, porque nós estamos falando de um deputado que é da base, que é do próprio partido, do próprio presidente, quer dizer, é um dos partes fundamentais nessa questão da sustentação do governo. Então, que seria quebrar tudo uma relação já existente. Agora, é claro também, Silêncio, que essas pesquisas que vem colocando que o governo Bolsonaro está derretendo cada escândalo, cada problema que vai enfrentando, isso pode também provocar um deslocamento de parcelas significativas do Centrão. O que, né, que a gente não pode colocar que todo mundo que está no Centrão, os partidos, está envolvido em coisas erradas, não é verdade. Mas tem um núcleo político ali que, infelizmente, historicamente, sempre estão envolvidos em escândalos. Pois é. Ontem, inclusive, surgiu um fato novo, que é a CPI decidiu também investigar a compra de uma outra vacina, né, da empresa Cancino, que isso teria sido feito pelo mesmo modus operandi. Uma representante, uma empresa que, coincidentemente, tem sede em Maringá, que é o município da base eleitoral, né, do deputado Ricardo Barros, ele intermediou a compra dessa vacina. Diferentemente da vacina da Covaxin, essa ainda não foi comprada, está na carta de intenção ainda, mas o processo é igual. Quer dizer, eu estou citando esse caso para dizer que a CPI vai continuar a investigar e continuam surgindo fatos novos que podem dar mais elementos para essa denúncia. isso afeta a média do Congresso, mesmo que haja essa proteção aí do presidente para o centrão e a sobrevivência do centrão? A média do Congresso, o senhor acha que ela começa a ser impactada? Ah, com certeza, Sileide. Isso é um aspecto importante, porque uma coisa é, na verdade, os partidos muitas vezes não funcionam em bloco, isso não quer dizer que todo mundo pense igual, age igual. Então, é claro que essas denúncias vêm impactando um conjunto de deputados, inclusive que estão nesse partido chamado centrão. Agora, o problema é que a decisão de dar seguimento ao impeachment ou não, ela é de uma pessoa só, é só do presidente. Então, por isso que a minha dúvida em relação a se o Arthur Lira vai, qual o comportamento dele, porque é um comportamento muito pessoal, não é um comportamento de bancada. O Arthur Lira, por exemplo, eu tenho certeza não vai colocar essa discussão de forma democrática com os partidos do centrão e estabelecer, por exemplo, um procedimento. Eu não acredito nisso. Agora, é claro que o próprio deslocamento de um grupo importante dentro da Câmara Federal, de ter uma posição mais crítica em relação a essa situação grave que nós estamos atravessando, isso com certeza vai refletir com pressão sobre o próprio Arthur Lira. Então, tudo isso são componentes que podem, sim, estabelecer aí uma diferença. Sem falar, Silêncio, assim, agora mesmo estamos falando também na questão da compra de exames. Então, assim, tem uma série de questões. A gente sabe que CPI tem uma máscara, a gente sabe como começa, não sabe quando termina. Então, são fatos que vão surgindo. Agora vem a questão da ex-mulher do Pazuello, que quer trazer também um depoimento. Quer dizer, a gente não é à toa que ela pediu para fazer esse depoimento, né? Então, o próprio irmão Luiz Miranda está dizendo que quer fazer uma agora, mas de forma secreta, de forma sigilosa. Então, é um depoimento. Então, assim, são questões que vão demonstrando, tem muita coisa pela frente. Eu tive com o senador Randolfe a semana passada, que é vice-presidente da CPI. Ele dizia que realmente há um tesouro de águas com esse fato. Eles acham que a CPI vai tomar outro rumo e, acima de tudo, há uma vinculação muito concreta com o presidente da República, com irregularidades. Então, isso também é um elemento que pode socar bastante o posicionamento e a protecência dessa CPI. E até para corroborar com essa sua opinião do espírito de corpo, do PP, do Centrão, se proteger. Tem uma informação hoje do Jornal Globo de que parte expressiva do Centrão, sobretudo o PP, discutiu internamente neste fim de semana, fazendo uma representação contra o deputado Luiz Miranda, e não o denunciante, né, do Conselho de Ética, pela gravação, pela acusação feita ao Ricardo Barros. Segundo o colunista Lauro Veiga, em condições normais, seria líquido e certo pedir a abertura de um processo de cassação do Luiz Miranda. O que travou o movimento é a possibilidade de Miranda e seu irmão terem gravado o presidente Bolsonaro na conversa que os três tiveram no Palácio do Planalto no dia 20. Nela, nessa conversa, segundo o Miranda, Bolsonaro teria dito que a compra de vacina é um rolo do Barros, né. Então, por aqui, por essa informação, a gente percebe que o Centrão não só está protegendo o Ricardo Barros, como desviou toda a sua artilharia contra o deputado denunciante. Exatamente, quer dizer, é uma inversão de valores completa, né, porque o certo, até porque, se alguém acusou alguém, que teria sido o presidente, que, na verdade, fez aí acusações graves ao Barros. Então, o que ele está dizendo é que está apenas reproduzindo uma conversa que ele ouviu do presidente. Então, a primeira questão é essa. Então, a acusação seria do presidente, seria do próprio Luiz Miranda, então, o primeiro isso. Agora, a gente tem que estar recinto com isso, quer dizer, como eu disse, é uma questão da inversão de valores. Agora, tirar a senha do servidor, que é contra o Luiz Miranda, que é o presidente da República, que vai agir em cima, vai, na verdade, tomar medidas contra o servidor. Então, assim, na verdade, o que a gente esperava era que um comportamento de quem, realmente, de ser transparente, de ser contra a corrupção, é ir a fundo nesses indícios, né, e trazer de forma transparente para a sociedade uma resposta. Não, aí prefere a retórica, desqualificar quem está acusando, né, essa é a questão, quer dizer, a retórica passa a ser essa, a narrativa passa a ser essa, e no sentido de tentar fragilizar. Já estão fazendo isso, o Badriche do Ódio já jogou um monte de informações, de problemas que o Luiz Miranda tem lá atrás, quer dizer, é como se a pessoa, porque ela tomou algum erro, tudo que ela diz hoje é mentira. Quer dizer, isso não é verdade, até porque o que está sendo colocado aí não é nem o Luiz Miranda, a acusação é do irmão dele, né, que, na verdade, é um funcionário de carreira do Ministério da Saúde, e que não concordou com coisas erradas que estavam acontecendo lá dentro. Deputado, no sábado houve uma reunião de vários partidos, eu não me lembro se o PSB estava, mas os maiores partidos, né, o NDB, o DEM, o Avante não é grande, mas estava lá, o PDT, me parece, Solidariedade, 11 partidos, e eles decidiram não dar sequência ao projeto do governo do voto impresso. Hoje sai o relatório lá das mudanças da comissão, da Câmara, que está discutindo isso, e ficou isso definido. Isso já é, na sua opinião, um resultado político desse andamento da CPI? Pode ser, Silente, pode ser. Agora, de qualquer forma, assim, me parece que o PDT não está, porque o PDT tem posição clara, favorável, né, entendeu? Até porque, assim, eu acho que tem uma confusão nessa discussão, Silente, que muita gente pensa que é o voto de cédula, né, não é o voto de cédula. Há uma discussão se você tem uma eleição com voto auditável ou não, com a questão da impressão. Eu acho que isso é uma discussão que, para mim, é uma discussão tranquila, e já foi no parlamento. Eu preciso até lembrar que nós tivemos a votação, quase unanimidade, da Câmara Federal, depois foi aprovado no Senado, quando, inclusive, todos os partidos da oposição votaram favoráveis. Agora, o problema que está se preocupando hoje, Silente, é a narrativa do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, o que ele está querendo passar para a sociedade? Primeiro, ele disse que já teve fraude na eleição passada, o que é gravíssimo. Eu não consigo entender o negócio se o cara ganha eleição, antes que teve fraude. Primeira questão, né? Depois, ele disse que vai ter fraude, quer dizer, já querendo criar um movimento, para o caso dele perder a eleição, para dizer que ele foi fraudado. Então, agora, ele está preparando, na verdade, toda uma situação política para que isso aconteça. Então, o receio, e aí a discussão que nós estamos tendo é o seguinte, se o melhor é aprovar esse voto auditável ou não aprovar. Porque, por exemplo, eu tenho uma opinião que, aprovando ou não, o Bolsonaro vai usar essa narrativa. Entendeu? Ele vai usar isso. Se ele perder as eleições, eu espero que perca, porque o Brasil não merece para mais quatro anos para uma tragédia dessa. E eu penso que ele vai usar esse tipo de argumento. Ele vai tentar fazer tumulto, vai tentar fazer, na verdade, causar uma instabilidade no país. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai fazer isso. Agora, eu penso, eu sou daqueles que pensam, porque se a gente coloca, aprova um voto auditável, a gente tira muito esse discurso dele. Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que pode até aprofundar mais esse discurso. Eu penso que é o contrário. Eu acho que a gente tinha que aprovar, se não há problema nenhum sobre isso. Repito, isso não é voto de seda, porque a gente pensa que é um retrocesso porque é voto de seda. Não. Mas os países que têm voto eletrônico também imprimem o voto na hora. Não é que você leva para casa, fica impresso ali, apenas para efeito de auditagem. Então, eu penso que isso não tem problema, mas é uma discussão que nós vamos fazer. O nosso partido ainda está discutindo essa possibilidade. Agora, não vai ser uma discussão tão fácil, porque o Bolsonaro perdeu já um apoio importante, que a maioria desses partidos que participaram desse encontro, boa parte deles, é base de apoio dele. Então, ele vai ter problema para aprovar esse projeto, porque é um projeto que precisa de maioria qualificada. Os partidos presentes eram PP, PL, PSL, DEM, MDB, PSD, PSDB, Solidariedade, Avante, acho que é isso. Bom, o que eles estão dizendo não é nem se eles são a favor ou não da auditagem, é oportunidade. Não é um momento, não dá tempo de fazer e que poderia provocar um grande problema no sistema eleitoral brasileiro, que hoje é estável e ele se tornaria instável em uma eleição por conta de uma mudança de última hora feita sem tempo, né? Para mudar um sistema desse é muito complexo, não é da noite para o dia. Além de ser caro, custaria mais de 2 bilhões de reais, né? Você teria uma situação que o tempo para fazer esses novos equipamentos, porque seriam novos equipamentos, seria muito difícil, seria muito difícil fazer isso até as eleições, né? Então, há essa discussão. Então, tem gente, por exemplo, que está defendendo isso, mas não para essa próxima eleição, mas para que seja um processo gradativo, assim como foi, se lê, de um processo de implantação da urna eletrônica, né? A urna eletrônica não aconteceu de uma vez em todo o país, ela foi um processo, primeiro aconteceu em algumas capitais, foi ampliando até chegar a esse processo, porque é um processo complexo. Então, eu acredito também que uma situação como essa, ela teria que ter uma transição. Eu acho que esses partidos têm razão com relação a isso, porque se a gente dizer que, olha, vai ser na próxima eleição, a gente sabe que tecnicamente é praticamente impossível, então não vai ser. Isso vai gerar um problema de insegurança muito grande e que, com certeza, vai contaminar o processo de estabilidade do processo eleitoral. Então, a gente precisa saber como fazer isso, tecnicamente falando. Não dá para a gente fazer discussão política naquilo que é técnico. Quer dizer, se você precisa fazer alterações nos equipamentos, isso tem que ter um calendário, tem que ter uma possibilidade de fazer dentro de um cronograma. Então, aí é uma discussão mais técnica do que política. Então, primeiro a gente discute a vontade política, depois a gente tem que discutir tecnicamente como é possível chegar nessa situação. Sem contar, deputado, que ninguém é contra o aperfeiçoamento do sistema eleitoral. É sempre bem-vindo. Se a auditagem é para aperfeiçoar, que nem a auditagem. Agora, esse debate não surgiu da necessidade de melhorar o sistema eleitoral. Esse debate é uma imposição de pauta do presidente Bolsonaro que está simplesmente dizendo que o nosso sistema eleitoral é fraudado. Exatamente. É diferente. O método do que ele está colocando é o pior possível, que é o método da desconfiança. E eu repito, de uma forma tão absurda, porque ele está dizendo, está colocando insegurança no processo eleitoral que ele foi eleito. Quer dizer, se alguém fraudou essa eleição, é muito incompetente, porque, na verdade, fraudou e, na verdade, acabou dando a vitória para o Bolsonaro. Então, se ele está dizendo que era contra ele que existia a possível manipulação dos dados da eleição, então, sinceramente, é uma coisa absurda e a forma como o presidente está colocando é mais uma fake news que ele coloca, é mais desse tipo de narrativa que alimenta toda uma visão anti-Estado, anti-institucional que existe numa parcela da população brasileira. Então, é esse o diálogo dele, é o diálogo de questionar tudo, né? É questionar o judiciário, dizer que o legislativo não presta. Todo momento ele fala que governadores e prefeitos é que são responsáveis pelo problema das mortes no Brasil, uma série de problemas. Quer dizer, é como se fosse ele contra todos, né? Então, é essa a narrativa dele, é esse o discurso que ele coloca para a sociedade. E, na questão eleitoral, mais uma vez, ele coloca dessa forma, que ele pode ser, inclusive, vítima de uma grande armação, né? Que é essa questão de uma fraude eleitoral. Deputado, voltando agora aqui para Goiás, a disputa para 2022 que está antecipada, né? Que o presidente Bolsonaro antecipou o calendário eleitoral, hoje só se fala disso, apesar de onde está há mais de um ano das eleições. Aqui em Goiás, o que a gente percebe é o governador Ronaldo Caiapos como o único candidato definido para 2022. Está um cenário muito aberto e eu considero que esse cenário aberto ocorre de 50 em 50 anos, pelo menos, né? Que é quando mudam-se as lideranças. Nós tivemos aí a aposentadoria do Iris, a morte do Maguito, a derrota de Marconi Perillo, que eram os líderes dos grupos políticos mais fortes no Estado. Então, está esse campo aberto. E aí a gente vê o MDB no centro perdido, né? Uma turma para um lado, outra para o outro. O PSD também entre Estado ou não Estado, com o governador. O governador tentando atrair todas essas forças. Como é que o senhor enxerga o cenário para 2022 e qual vai ser o papel do PSD nesse cenário? Bom, primeiro, Silêncio, que o seu diagnóstico é muito preciso. Eu concordo bastante com o que esse diagnóstico você faz. Eu acho que tem uma situação muito atípica na realidade política de Goiás e eu acho que tem espaços aí muito interessantes para serem construídos, né? O PSB nesse momento está dialogando muito, né? É claro que todo mundo sabe que o presidente da Assembleia, o deputado Luiz Sauer, tem uma posição muito clara em defesa da reeleição do Caiado, né? Todo mundo sabe que eu tenho origem, as nossas origens são um pouco diferentes. Minha origem é a ligação dos movimentos sociais, a origem do presidente da Assembleia, deputado Luiz Sauer, que eu tenho uma ótima relação, é, na verdade, com o agronegócio. Ele não esconde nem de ninguém essas suas relações. E é verdade que a gente, assim, a primeira questão que a gente colocou em Goiás, se ele é assim, que nós não vamos caminhar com força política que for que apoiar a reeleição do Bolsonaro. Isso, para a gente, está muito claro, né? Nós não vamos apoiar, por exemplo. Então, primeira questão, nós estamos conversando com várias possibilidades, né? Eu tenho reunião essa semana com o PT, vamos conversar com o PDT, vamos conversar com o Citi, vamos conversar com o governador Ronaldo Caiado, vamos conversar com o PMDB, mais precisamente, inclusive, com o Gustavo Medanho. Eu devo estar conversando com ele por esses dias, a gente já está marcando aí uma agenda. Então, estamos conversando com várias possibilidades e estamos discutindo bastante. Agora, o que a gente espera é uma articulação, eu desejaria muito, e já seria o ideal, a gente construir algo em torno de uma posição de centro-esquerda para o Estado. Até porque eu acho que o Ronaldo Caiado já ocupa uma posição muito clara, mas à direita. Então, tem uma postura, embora eu não sei se ele vai ficar com a posição de ultra-direita, que é uma indefinição com relação à questão do Bolsonaro. Tanto é que tem um evento em Anápolis esses dias, eu não sei se ele mandou o representante, não foi, eu acho que isso foi uma sinalização também que as coisas não estão tão naturais assim, como a gente fala, dele apoiar o Bolsonaro. Então, acho que tem muitas indefinições. O que eu digo é que qualquer força política, inclusive o Adorno Albucaiado, que não esteja apoiando a reeleição do Bolsonaro, é possível a gente conversar. Embora, para a gente do PSDB, o mais natural seria algo um pouco mais de centro-esquerda. Mas, a gente vai estar observando, porque a gente não sabe nem se vai ser possível construir, na verdade, uma alternativa como essa. Então, eu, particularmente, é uma situação que a gente vai discutir bastante, vamos estar conversando, tentando articular aí, até participando de um processo de articulação de alguma situação que a gente possa, inclusive, interferir em Goiás com relação à questão nacional. Acho que isso que é prioridade para a gente. Pois é, o Lissauer, o presidente da Assembleia Legislativa, tem dito que vai ficar no projeto do governador, o Adorno Albucaiado. O senhor já repetiu várias vezes. E, na sua pedida, se o Adorno não tiver o apoio, não tiver aliado ao Bolsonaro, pode ser que seja um projeto. Então, eu vou dizer ao senhor que, na sexta-feira, o deputado, o seu colega, o deputado Vitor Hugo, gravou um vídeo em que ele propõe a direita, chama os seus partidários da direita para discutirem as candidaturas todas para 2022 e faz pesadas críticas a Ronaldo Caiado. E questiona lá se o Ronaldo Caiado é o candidato ou não. Faz as críticas e depois, olha, vamos... Então, me parece que a tendência é de não apoiar o governador. Isso abre as portas para o PSB? É uma possibilidade, né? Então, assim, a gente coloca concretamente. Eu até vi esse vídeo também. Até esses dias, eu brinquei, quando eu estava com a conversa que eu falei com o senador Rondão, eu estava também com o Freixo. Eu disse assim, olha lá em Gais, para vocês terem uma ideia, nas redes sociais, esse grupo do Bolsonaro aí chama o Ronaldo Caiado Comunista. Então, vocês têm uma ideia como que é a situação de Goiás. O Goiás é uma situação muito difícil. Então, eu até acho interessante, se a gente for ver nas redes sociais hoje, o que mais faz oposição ao Ronaldo Caiado é o grupo, ou esse grupo da extrema-direita, ligado ao Bolsonaro. Impressionante isso. É até assim, a esquerda tem uma... a oposição tem, às vezes, uma posição diferente, mas ela não vai nesse nível, porque o nível que o pessoal está colocando é um nível, assim, até desrespeitoso, é uma coisa absurda que esse tipo de oposição desqualificada que fazem. Então, assim, eu penso, né, eu acho que o governador Ronaldo Caiado, ele não tem reproduzido, claro, e aí é a minha opinião que eu tenho, né, que, de fato, assim, ele não tem reproduzido aquilo que o Bolsonaro pensa, né, ele não é uma pessoa que tem diálogo, ele não é uma pessoa... Quando foi a questão da Saneago, ele teve uma posição muito boa, a defesa da Saneago, a postura que ele teve com relação à Enion, na minha opinião, foi uma postura boa também, né, na questão ambiental, eu acho que o Ronaldo Caiado, muita gente pensava que ele ia ter uma postura, eu acho que tem tido uma postura minimamente responsável com a questão ambiental, eu acho que tem tido posturas até interessantes, entendeu, por isso que eu acho que é possível ter um diálogo assim com o governador Ronaldo Caiado, né, agora, pra gente é muito cara essa questão nacional hoje, né, Sileide, porque o que nós estamos falando, Sileide, assim, é uma questão até do marco civilizatório, aqui nós estamos dizendo o seguinte, olha, se a gente discute um projeto político que está dentro de uma visão civilizada ou não, porque essa questão do Bolsonaro, você imagina, pra própria relação que eles têm com a ciência, quer dizer, o negacionismo, sabe, o método de fake news, é um negócio, assim, absurdo, não dá pra gente compactuar com isso, né, o flerte permanente com o fascismo, né, dizer que ditadura é certa, quer dizer, não dá, entendeu, Sileide, assim, a gente, nós temos que saber diferenciar isso hoje, quando foi a eleição da mesa diretora, todo mundo sabe que eu apoiei a candidatura do Baleia Ross, e fizemos uma aliança com o BEM, com vários partidos, e a gente dizia isso, que o PT, tava todo mundo, por quê? Porque a gente compreendia que era preciso que a Câmara tivesse uma pessoa que tivesse, pelo menos, o aspecto civilizado, né, nós sabemos as diferenças que nós temos com o BEM, com o MDB, a nível nacional, nós sabemos, inclusive, a posição liberal que o Rodrigo Maia sempre defendeu, agora, pelo menos na questão democrática, né, na forma de relacionar com as diferenças, com as divergências, a gente tem, pelo menos, muita posição em comum, né, então, dá pra gente, pelo menos no método, a gente conviver, e com a concepção do Bolsonaro é muito difícil, né, o Bolsonaro quer, agora mesmo, nessa questão da reforma administrativa, quer um tratoral, vamos fazer, sem mim, discussão, então, é muito difícil, aliás, estão aproveitando o Congresso agora, aprovando leis absurdas, você vê essa flexibilização do, da questão da licença ambiental, né, estão passando a boiada, né, é aquilo que o Ricardo Salles disse, né, que é verdade, estão passando, estão aproveitando a pandemia, que a população não pode estar presente, que as pessoas estão muito preocupadas com as mortes que nós estamos tendo, quer dizer, todo dia, se lê de a gente, quando cai um avião, morre 400 pessoas, é notícia por uma semana, todo dia morre mais de 2 mil pessoas, morre 2 mil pessoas, quer dizer, no Brasil, então, é uma situação, esse absurdo que nós estamos vivendo, então, e diante de uma situação dessa, né, eles estão, na verdade, fazendo uma pauta, aproveitando isso para fazer essa pauta absurda, agora é a questão das terras indígenas, toda hora, né, eles estão jogando isso, a reforma administrativa, quer dizer, aproveitando essa situação para aprovar um conjunto de propostas que vai trazer um profundo prejuízo para o país. Samuel? Deputado, apenas a questão, retomando aqui, quando o senhor citava a respeito do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Nissau Ervieira, quando ele diz que é totalmente favorável ao presidente Jair Bolsonaro e que a posição política dele é de direita, fica praticamente irreversível ou inviável a continuidade dele no PSB? Olha, ele na entrevista, eu li a entrevista hoje, para mim, ficou até um pouco contraditório, porque ao mesmo tempo que ele fala isso, ele faz críticas ao presidente, diz que o presidente tem problemas, ao mesmo tempo, ele diz que o mais importante para ele é Goiás, então assim, eu fico com a dúvida, de qualquer forma, assim, eu não sei se tem dúvida sobre isso, agora o PSB não tem dúvida, o PSB contra o Bolsonaro, o PSB tem posição muito clara, e o PSB vai estar em um projeto nacional e nos estados que seja para combater essa política genocida que é estabelecida no país hoje, isso nós não temos nenhuma dúvida. E o senhor falou num projeto nacional, como o senhor tem acompanhado esta possibilidade de fusão do PSB com outros partidos de esquerda? Olha, na verdade, não existe essa discussão, assim, pelo menos formalizada, né, e houve uma intenção do Partido do PCdoB, mas não há uma discussão de fusão, né, o que aconteceu foi que o Flávio Dino veio para o PSB, aliás, uma pessoa que a gente respeita muito, e tem algumas pessoas do PCdoB também que estão com essa posição, a gente espera que, assim, o que a gente ouve falar, que boa parte dos parlamentares do PCdoB tem uma preferência de vir para o PSB, serão muito bem-vindos, né, então, a própria Manuela também teria essa posição, segundo o que a gente ouve falar, mas, assim, não há uma discussão de fusão de partidos, né, o PSB continuaria, o PSB, apenas é claro que essas pessoas, esses companheiros, pessoas que são lutadores a nível nacional, seriam muito bem-vindos se eu fizer a opção para vir para o PSB, devido a um problema muito sério que o PCdoB está enfrentando, dificilmente ele vai conseguir cumprir, já não cumpriu na eleição passada, essa eleição também teria muita dificuldade de cumprir a cláusula de barreira, então, alguns partidos estão com esse problema, e a meta da questão da Cláudia Barreira é exatamente forçar um pouco os partidos a, na verdade, acabarem indo para fortalecer alguns partidos maiores, ficar menos partidos, então, é óbvio que o PCdoB vai procurar algum partido dentro do campo da esquerda, é natural porque, historicamente, é um partido que sempre atuou na luta pela esquerda no nosso país. O senhor é a favor ou contra a Federação dos partidos? Olha, eu até entendo que uma transição é possível, certo? Embora o meu partido seja contrário, né, mas eu acho que seria uma concessão democrática, e eu acho, eu particularmente votei, inclusive, pela urgência, né, nós tivemos a votação pela urgência, não entrou no mérito, mas se tiver a votação do mérito, eu vou votar favorável, contrariando, inclusive, nesse caso, já disse isso para o presidente do partido, as minhas motivações, mas eu ia contrariar, ainda que fosse para um aspecto de transição, tá, eu acho que o PCdoB tem pedido isso para a gente, os vários companheiros do PCdoB, aqui mesmo, o próprio Fábio Tocar, que foi vereador comigo, me ligou pedindo essa possibilidade, e então eu, eu particularmente, já me decidi que se for para a votação, eu vou votar favorável, embora eu acho que tenha que ser uma questão de transição, mas eu votaria favorável hoje, e particularmente pela situação do PCdoB. Deputado Elias Vaz, muito obrigado pela entrevista aqui a Sagres, bom dia ao senhor. Bom dia, foi um grande prazer falar com vocês. Os destaques da entrevista com o deputado federal Elias Vaz, logo mais no sagresonline.com.br.